Portugal 716 preparado para taxiar para o ponto de espera da pista 1-7. Portugal 816 preparado para taxiar para o ponto de espera da pista 1-7. Portugal 816 preparado para o ponto de espera da pista 1-7. Continua em nível 310 sem restrição Podem voar directo a Hinojosa, se o desean Hotel India, Juliet Sevilla Control, muito boa tarde Somos Air Hispania 423 Charlie Nos encontramos ascendendo para nível de voo final 340 E rumbo 233 com instrumental para adquirir com você E rumbo 233 com instrumental para adquirir com você Eu sou o Alfa Chaleiro de Romeu Alfamén, Madrid Control, 133,755, até logo. Eu sou o Alfa Chaleiro de Romeu Alfamén, Madrid Control, 113,755, até logo. Eu sou o Alfa Chaleiro de Romeu Alfamén, Madrid Control, 133,755, até logo. 200, caution, taxiway, caution, taxiway, 100, speed, speed, 70, 60, 50, 40, 30, 20, retard, cinco, 3, гол troll, daí, sådan, transgender, 100, 90, limão, x4. 1,5, ok. 0,0. 1,2,5, ok. . 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